Música Olá, está começando o Jornal Maringá. Este programa foi produzido pelos acadêmicos do quinto semestre de jornalismo da Faculdade Maringá. Vamos aos destaques do programa de hoje. Na edição de hoje você vai ver que as videolocadoras ainda resistem na era da internet e da Netflix. Biblioteca Comunitária é sucesso em Mandaguari. O projeto Médicos do Mor começou em 2008 e completa 10 anos este ano. Alguns refugiados encontraram no Brasil um lugar seguro para recomeçar suas vidas. Na cidade de Marialva, voluntários estão trabalhando em favor deles. Veja agora na reportagem de Emily Sampaio e Renata Oliveira. Se comunicar, pedir uma informação ou um lanche no restaurante parece ato simples no nosso dia a dia. Mas o que é tão simples para nós não é tão fácil quanto parece para os estudantes dessa escola. Muitos imigrantes chegam ao Brasil conhecendo bem pouco ou quase nada da língua portuguesa. E falar é uma das barreiras que esses imigrantes enfrentam para se interar à sociedade. Foi pensando nisso que a Secretaria de Educação de Marialva, juntamente com uma entidade ligada à Igreja Evangélica, cedeu o espaço dessa escola para voluntários ministarem aula de português. O objetivo é ajudar os imigrantes, que estão longe de casa, a encontrarem no Brasil melhores condições de vida. A maioria dos estudantes do projeto são haitianos. Eles deixaram o Haiti devido à pobreza e à miséria. O aluno Faniel conta como foi difícil a chegada em Maringá, mas o projeto o ajudou. Ah, pensar na minha vida, uma vida melhor, porque a vida é mais difícil. Aqui é mais fácil você dar um serviço, você aprender um curso, porque agora eu trabalho de padeiro, eu sou padeiro. O meu pensamento é trabalhar no Brasil, o meu filho está estudando e depois comprar uma casa para viver um pouco mais tranquilo. Para mim, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não ia falar nada, porque é difícil, a língua portuguesa é difícil para aprender. Para mim, acho que é a língua mais difícil para aprender a falar. Daniel é um dos fundadores do projeto na escola de Marialva. Hoje, a maior importância é dar uma melhor alfabetização para eles. Como eles vieram do Haiti, o português deles, alguns já falam, mas alguns têm muita dificuldade. Então, o nosso maior intuito hoje é passar isso para eles, para eles poderem arrumar um emprego melhor, ter, saber, ir no médico, se comunicar até mesmo com a gente. Então, o nosso maior objetivo é que eles aprendam o português para poder se comunicar. Nos últimos anos, o Conari tem registrado o maior número de pedidos de refúgio no Brasil. A política de portas abertas tem facilitado os vistos para imigrantes. A voluntária Kessia explica a importância do projeto No More na adequação dos imigrantes da comunidade. O projeto também, além de ser feito para as pessoas que vieram do Haiti para poder aprender nosso português, a gente também ensina a dar mais esperança para eles, porque além de sermos negros e também sermos humilhados no dia a dia por um povo preconceituoso, racista, nós aqui ensinamos a eles que nós somos perfeitos do jeito que somos, do jeito que nascemos. Não precisamos mudar nossa forma, temos que ter orgulho do nosso jeito, do nosso povo, da nossa cultura. Além de a gente dar um aprendizado do nosso português, damos também aquele apoio pessoal, aquele apoio moral, que é muito importante também para o crescimento deles no serviço, na escola, e dá aquele apoio super especial para que eles se sintam amados e acolhidos pelo nosso Brasil. Apesar de existir muitas pessoas ajudando os refugiados, tem também aqueles que praticam xenofobia contra eles. O repórter Rafael Mahri explica um pouco mais sobre o assunto. Rafael, a xenofobia é um medo do estrangeiro, seja pela sua cultura, religião e até mesmo cor da pele. Tais atos são considerados preconceituosos e até mesmo racistas. No Brasil, a xenofobia é crime, conforme a Lei 7.761, que possui pena de 1 a 3 anos de prisão e multa. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Rafael. E agora vamos falar sobre cerveja artesanal, bebida que tem atraído o paladar de muita gente. Uma cervejaria de Maringá levou o primeiro lugar no concurso brasileiro de cervejas. A repórter Gabriela Ribeiro conta essa história. Olá Altair, olá Elcio, é isso mesmo. Uma fábrica de cerveja maringaense conquistou o primeiro lugar na categoria de melhor cervejaria do país. O concurso é uma das principais atrações do Festival Brasileiro da Cerveja, que é o maior da América Latina. Mas você sabe como se produz uma cerveja? Nós fomos até uma fábrica para conhecer. Lúpulo, malte e muita água. Esses são alguns dos ingredientes principais de uma das bebidas mais populares do país. Estamos falando da cerveja. É usado só água, malte, lúpulo e levedura, somente. Aí tem uma vitibir que usa casca de laranja, a de lavanda, que é essa que eu estou no copo aqui, que vai lavanda e gengibre. São os acréscimos que vai na cerveja para dar um gosto. Depois de conhecer os ingredientes da cerveja, chegou a hora de mostrar como é o processo de fabricação. Tudo começa aqui. Este mestre cervejeiro mostra cada etapa da produção. Primeiro é separado os ingredientes, os maltes que vão ser usados. Aí depois ele é passado por um processo de moagem. Aí depois a gente cozinha esse malte todo. Demora entre uma hora, uma hora e meia o processo de cozinhar o malte. Aí depois tem que filtrar o malte, tirar toda a matéria grossa, física. Aí o que sobra é o mosto, que esse mosto é fervido por uma hora. Aí é acrescentado o lúpulo na hora de fervura. Aí é feito o resfriamento do mosto, que daí desce para o tanque, para ele fermentar. E depois, que daí demora sete dias. E a maturação, que demora na faixa de sete dias também. Aí é só carbonatar e beber. Aí está pronto. O Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo. A média anual de litros consumidos por habitante cresce a cada ano. Produzida em menor escala, a cerveja artesanal tem conquistado o paladar dos apreciadores mais exigentes da bebida. E se tornou um mercado muito popular. Em Maringá, não é diferente. Agora está um boom cervejeiro, né? Todo mundo está abrindo fábricas em Maringá, já abriu mais um monte de fábrica. A gente é os pioneiros em Maringá. Mas tem mais várias fábricas e o mercado está expandindo. O pessoal está aprendendo a tomar cerveja boa. Cerveja pronta! Agora é só saborear! Olha aí, eu vou confessar que eu provei dessa cerveja e gostei muito, viu? É, deu até vontade, viu Altair? Pois é. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Eu venho hoje dar um recado para você que acabou de concluir o ensino médio. Nós da Faculdade Maringá estamos prontos para te receber. Eu fui aluna dessa instituição e hoje leciono nessa instituição com muito orgulho e muita honra. Estou aqui para te convidar. Os cursos ofertados são de Direito, Administração, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Ciências Contábeis. Escolha o curso. Venha, faça, se matricule na Faculdade Maringá. Estamos de volta. E agora, vamos falar de solidariedade, Altair. Muitas vezes nos deparamos com pessoas que estão em situações difíceis. Algumas não têm até o que comer. E foi pensando nisso que voluntários da região resolveram ajudar. Na Praça Raposo Tavares de Maringá, uma geladeira na calçada chama a atenção de quem passa por aqui. Mas sabe o que é mais legal de tudo isso? É que a geladeira fica aqui disponível durante 24 horas e qualquer um pode pegar ou colocar um alimento. A geladeira é um projeto realizado por voluntários do grupo Amigos Solidários de Maringá. E a ideia é alimentar pessoas necessitadas como os moradores de rua. O projeto, na verdade, eu estava em Foz do Iguaçu, numa viagem a passeio com a minha esposa. E minha esposa viu uma geladeira solidária lá. Nós paramos, tiramos fotos. Aí eu trouxe para o nosso grupo. Nosso grupo aprovou. Aí nós conseguimos arrumar essa geladeira solidária. Essa geladeira. Pedimos para envelopar. Uma empresa envelopou sem cobrar nada. E daí nós fizemos o lançamento dela. E graças a Deus a geladeira pegou. Hoje muitas pessoas vêm fazer doação diariamente. Donos de restaurantes, pessoas anônimas, pessoas que fazem parte do nosso grupo, outras que não. Mas o importante para nós, o que nos satisfaz, é saber que a geladeira pegou. Hoje ela é uma realidade. E tanto quem pode doar, sabe onde doar. E tanto quanto quem precisa também de doação, sabe onde retirar a doação para matar a sua fome. Por se tratar do bem-estar de quem recebe as doações, a fiscalização da vigilância sanitária está sempre atenta. Os alimentos devem estar lacrados, conservados e com a data de validade no prazo. Mas são alimentos prontos, né? Como marmita, bolacha, alguns trés panetones, né? Jogurte, né? Então não fica, nem duas horas fica aqui, então não estraga, né? A hora de beber alcoólico, essas coisas que não pode, né? Alimentos que estão vencendo, né? Enlatados, essas coisas não podem. Então, assim, são pessoas que se trouxer uma lata, não tem como abrir. Entendeu? Então, não traje. Então, as coisas assim, né? Bolacha, marmita, panetone, né? Água, refrigerante, né? Tudo que é alimento de consumo rápido, né? Se em Maringá, a geladeira satisfaz a fome com alimentos, aqui em Sarindi, a geladeira tem fome de saber. A geloteca, assim denominada, é um projeto desenvolvido por uma comerciante local, na qual incentiva a leitura. E essa ideia surgiu, minha geladeira estragou, não tinha como mandar arrumar mais, não tinha conserto, e eu já tinha visto alguma coisa na internet. Aí resolvi colocar em prática, isso já está com quase quatro meses. Estou contente por um lado, mas infeliz por um outro, porque às vezes a pessoa vieram e já tentaram roubar a geladeira, já levaram ela todos os livros que tinha dentro. Então, fica difícil a gente ficar pedindo, pedindo, pedindo a ação, né? Enquanto tiver livros aqui, a gente vai mantendo ela. O eletrodoméstico antigo possibilita um mundo repleto de conhecimentos para quem quiser pegar ou depositar livros, jornais e revistas. E se você quiser ajudar, é só levar os alimentos e os livros nos locais onde estão as geladeiras. Agora, pense num lugar com livros, árvores, crianças e muita imaginação. E esse lugar existe. Fica na cidade de Mandaguari. Veja agora na reportagem de Biega Clemente e Marcelo Ferreira. Estamos aqui em Mandaguari, no Espaço Cultural São Francisco de Assis, criado pela professora Josefa Pérez. O local é aberto ao público para empréstimo de livros e contação de histórias. Vamos lá conhecer um pouco mais? Dona Josefa conta que a ideia para criar a biblioteca surgiu como forma de homenagear e preservar a memória da sua irmã, que faleceu em 2008. Então, preservar a memória dela e incentivar a leitura. Porque, infelizmente, o brasileiro lê pouco. Ela foi, em várias escolas, divulgar o espaço para que as crianças pudessem emprestar e ter acesso aos livros, já que eles são caros e Mandaguari conta com poucas bibliotecas. Então, os professores fazem projetos, eles trazem de primeira até sexto, sétimo ano, eles vêm, os professores montam projetos de leitura. E sempre tem o gente aqui. E o empréstimo de livros, né? Que eu faço também com os moldes de ficha, para que assine e possa devolver. E no sistema também do computador. Eles estão lá catalogados. Então, comecei com 1.800, hoje são quase 6.000. Por onde passa, Dona Josefa recebe o carinho das crianças e dos pais que frequentam o local. Ariane é uma das frequentadoras da biblioteca e nos conta a importância da leitura. Sua mãe, Vani, vê isso como uma forma de crescimento intelectual para a filha. Dá muita importância em questão de você abrir a sua mente, entendeu? Você pensa mais coisas, você sabe mais. É como se fosse uma escola, um estudo. A literatura é tudo, né? Tudo na vida de uma criança, de um adolescente. Porque a partir da leitura, ela se fortalece, né? Ela aprende muito. E a literatura é tudo. Ela conta também que tem dificuldade em achar contadores de histórias. E que muitas vezes a iniciativa fica por conta dos professores que visitam o local com seus alunos. Além de conhecerem a biblioteca e emprestarem livros, as crianças têm contato com a natureza. Dona Josefa gosta de chamar o local do sítio do Pica-Pau e que sua principal motivação são as crianças. Quem me motiva, quem me dá motivação, acho que eu sou meia louca, eu não quero parar. Sei lá, eu acho que é esse espírito aí de colaborar. Eu sempre trabalhei com projetos sociais, fui catequisa 10 anos, trabalhei com terceira idade 8 anos. Eu acho que eu gosto disso daí, acho que está dentro de mim. Se eu parar, eu vou ter um troço. Como já dizia o escritor Monteiro Lobato, abre aspas, E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fale-me sobre suas experiências. Eu escolhi fazer o que gosto, trabalhei com jornalismo impresso, participei e participo da construção do Rádio Maringaense. Aqui também fiz trabalho de assessoria de comunicação, fui um dos primeiros a trabalhar com redes sociais. Nos últimos 15 anos, ajudei a contar a história de Maringá. Eu fiz jornalismo na Faculdade Maringá. Estamos de volta com o Jornal Maringá. E agora vamos falar sobre antiguidades. Fita cassete, DVD, muitas pessoas não sabem o que são esses objetos. É, Altair. Em Sarandi, existe uma videolocadora que está resistindo às tecnologias e se reinventando na era da internet. Veja na reportagem de Murilo Lima e Tiago Danese. É triste para os amantes de filmes de longa data ver a era das videolocadoras chegando ao fim. Algumas redes de locadoras ainda se seguram no aluguel de DVDs, Blu-rays ou games. Com a chegada e a popularização dos serviços de streaming, a próxima geração provavelmente não saberá o que eram as videolocadoras, que devem estar totalmente extintas ao fim dessa década. É difícil imaginar que ainda existem videolocadoras na era dos serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime, entre outros. E grandes franquias de videolocadoras acabaram fechando com o surgimento desses novos meios de locação de filmes. E na contramão disso, videolocadoras que permaneceram se reinventaram para buscar novos clientes e manter os que já tinham. É o caso da locadora do Ricardo, que está funcionando há mais de 25 anos em Sarandi, que teve que encontrar meios para continuar no ramo, se reinventando a cada ano. Nesses 25 anos a gente conquistou várias amizades, né? Nossos clientes mesmo é considerado amigo nosso, né? Então, o pessoal ainda frequenta, porque essa locadora aqui, ela sempre está inovando. A gente começou com videogame, DVD, né? O que que acontece? Acontece que agora a gente tem também sala de games, né? Tem bastante games também. Eu sou considerado a locadora que tem mais games aqui no Paraná, né? Então a gente loca games. E agora também a gente montou junto à locadora uma hamburgueria, né? Tem o espetinho, onde a gente serve jantinha. E do lado da locadora também tem uma estética, né? Porque minha mulher é esteticista. Então a pessoa vem aqui, a pessoa come hambúrguer, a pessoa come espetinho, a pessoa loca firme, joga, aluga um jogo. Então a gente tentou manter a carteira de cliente nossa, né? Trazendo essas novidades aí para as pessoas, né? Para os clientes nossos. Mas ainda existem aqueles clientes fiéis, que é o caso do Eder, que sempre que pode estar alugando vários filmes para curtir com a família no final de semana. Por que ainda você opta em vir na locadora de assinar um serviço de filmes online? Hoje eu já passo muito tempo em frente de um computador, com curso online, fazendo projeto. E aí eu quero me desaparecer. Tipo, a minha tradição é... Sou daquele cara que sempre fui no locador e mais para dar uma saída mesmo. Além disso, a cliente Aline complementa falando que o poder aquisitivo interfere muito na hora de locação de filmes. Ah, porque não são todos que têm condições de ficar pagando uma internet por mês, né? E como a gente desde infância já... Sempre nossos pais já levávamos a gente no nível de locador, a gente já é acostumado com isso. Aí a gente traz nossos filhos para conhecer também, eles se divertem, gostam muito também. O Netflix é o principal serviço de streaming, com mais de 100 milhões de assinantes em todo o mundo, que assistem a mais de 1 bilhão de horas de filmes, séries e produções originais por mês. Conquistou o Luan Carlos, que usa seu tempo livre para acompanhar séries e filmes na comodidade da sua casa, sem precisar se locomover para fazer locações. Eu acho mais fácil do que ir na locadora, porque a gente encontra tudo o que precisa, né? Igual filmes, séries, a gente encontra lá com preço bem acessível e é mais fácil, né? E mais cômodo porque está na sua casa, então eu acho melhor do que ir na locadora. Bom, apesar de toda a tecnologia, é importante preservar a memória de alguns filmes e programas na sua forma original. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fone 3027 1100 Estamos de volta com o Jornal Maringá. Dizem que rir é o melhor remédio, mas será mesmo? Quem nos explica um pouco mais sobre isso é o repórter Tiago Danese. É isso mesmo, Altair. E ainda tem mais. O sorriso, ele ajuda fisicamente e emocionalmente. E sabe qual que é a parte melhor? Não custa nada. E ainda o sorriso traz alguns benefícios para a sua saúde. Sabe quais? Ele reduz o estresse, ajuda no humor, ajuda até mesmo psicologicamente quando você está ali irritado com a sua turma no seu serviço. É, viver alegre é o segredo do sucesso. Quer coisa melhor que isso? Claro que não. Então, o astral sempre lá em cima e a motivação sempre alta. É com vocês aí do estúdio. Obrigado pelas suas informações, Tiago. Realmente rir é o melhor remédio. Mas você sabia que existem médicos especializados em riso frouxo? Estamos falando dos médicos do humor. Eu e a repórter Maria Eduardo Oliveira fomos a Paranavaí conferir o projeto humanitário. Todos os domingos o hospital recebe a visita dos doutores em besteriologia. São voluntários entre 16 e 42 anos que trabalham a linguagem do palhaço em um ambiente que muitas vezes o riso não vem tão fácil assim. O projeto Médicos do Humor visa a humanização dentro dos hospitais e é com esse objetivo que os voluntários se vestem de palhaço, incorporam o personagem e vão alegrar a vida das pessoas que, por algum motivo, estão nos hospitais. Que lindo, mãe! Eu peço de vocês! Mas eu sou sozinha! Então vamos chamar sua mãe para ver com a gente. Através do Rafael, podemos ver como é sentir medo e, ao mesmo tempo, ter controle da situação para querer que os voluntários, os palhaços, venham para perto. Podemos ver depois que o medo vai embora e a brincadeira prevalece. O projeto Médicos do Humor começou em 2008 e completa 10 anos esse ano. Os voluntários, 34 pessoas, vêm até o Hospital Santa Casa de Paranavaí para trazer alegria aos pacientes e colaboradores do hospital. Aqui todo mundo ama muito eles, né? Os funcionários que estão aqui, às vezes, desde também que eles começaram e os mais novos que chegam e os pacientes também. Eles trazem um pouco de alegria, um pouquinho de paz, os pacientes esquecem um pouquinho a dor, as crianças ficam mais felizes, as mães ficam felizes. Na verdade, assim, eles só trazem o bem mesmo e tornam as coisas um pouco mais tranquilas e mais fáceis aqui. A doutora Mafalda e a Socorro contou para nós quais são as especialidades delas aqui no hospital. Sou formada em besterologista, com especialidade em riso frouxo e a gente faz trabalho lá do saudável do pessoal aqui internado. É que, às vezes, assim, tem uns que precisam dar uma apertadinha no sorriso, né? A gente também precisa, porque tem uns risos frouxo por aí, aí a gente faz umas cirurgias, assim, de apertar um pouquinho. Alguns precisam da cirurgia para alarguecer um pouco, né? E a gente faz essas brincadeiras aí, essas cirurgias. Cirurgia para tirar o pneu também, né? Qual pneu? As pessoas que têm pneumonia. Ah, é? Às vezes, faz algumas coisas bem simples que a gente ainda está em parte de residência. É, mas a gente ainda vai com o tempo melhorando, assim, né? Se especializando em outras partes. E o tratamento que vocês fazem dá resultado? Com certeza. Nunca ninguém reclamou. Eu nunca vi ninguém chegando aqui, né? Nunca vi. Nunca. Nunca. Todo o meu tempo, lá de 2016, todo esse tempo, nunca vi ninguém reclamar, não. Todo mundo tem um riso meio frouxo, uns tem que apertar um pouquinho. Tem gente que até agradece, né? É. Porque a gente tem muito tempo de especialização. Eu estou há exatamente uns dois dias. É. Mais ou menos isso. Não, doutora, isso é de 2000 e... É muito tempo, doutora. É muito tempo. É muito tempo. 2016, eu, 2000 e... É muito tempo. Agora vamos, doutora, que a gente precisa fazer várias cirurgias hoje. É, então tá bom. Muito obrigada, tá? E é assim que termina mais um domingo, mais um plantão dos Médicos do Humor. Esses Médicos do Humor são incríveis e os resultados obtidos são sempre muito bons. E o Jornal Maringá fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Tchau e até a semana que vem. Música 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 Música